Música Grande prêmio campeão dos campeões foi dado a partida agrupada dos competidores Pelo meio de raia, Mário Granitinho já dominou o páreo Pelo meio de raia nós temos Mário Granitinho já dominou o páreo Vem firme para a vitória Mário Granitinho E agora a partida para o clássico encerramento O larga foi muito bom, Mário Granitinho aqui por fora tendo na frente Vai disparando na primeira colocação Mário Granitinho na ponta, Meteorico em segundo Mário Granitinho, Meteorico cruza o disco Mário Granitinho Mário Granitinho Mário Granitinho Mário Granitinho A CIDADE NO BRASIL 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 Pasado A CIDADE NO BRASIL FMaente NO BRASIL probabilidade de êxito. No ano passado tivemos vários inconvenientes, mas este ano já acomodamos todos como para sortear e poder fazer, ter maior capacidade de receber yeguas nel ARA, melhorar nossas instalaciones para poder brindar maior comodidade aos clientes. Sim, isso é uma tarefa bastante complexa, porque há muitos aspectos que tem em conta. Sim, a verdade é que não é fácil perder uma yegua, mas fazemos tudo o possível, tudo o que nos dá a nosso alcance, e aprendemos dia a dia, tratamos de melhorar todos os aspectos, e a verdade é que este ano as expectativas são muito altas, porque são padrinhos de genética de primeiro nível, e todo o burro está ilusionado com ter um filho de canvaporado de tacuchino. Querés invitar a gente aqui da zona que se haga presente? Sim, eu sou o responsável do LARAS, meu número de telefone é 351-375-1387. Qualquer consulta sobre serviços de 2 marcial ou inseminación de tacuchino camapora, les deixo mi telefone e consultenme aí. Obrigado, Hipólito, por estas palavras, e nos estaremos vendo nessa festa que vocês têm prevista para agosto, e que seja tudo com sorte e seja uma boa oportunidade para a gente aqui da região de ter um produto de esta tan importante genética, não? Sim, os esperamos todos o 25 de agosto, nas instalaciones da Don Juan, nos Chañeritos, a 30 km de cruz do Eje. Estamos com o Dr. Héctor Albearigi, encargado da parte comercial da Don Juan. Que tal? Buenas tardes. Bueno, para esta nueva temporada estamos muy optimistas, puesto que, bueno, ya contamos con la experiencia de la temporada pasada y ya empezamos con un equipo ya consolidado, por el cual, bueno, sabemos que los resultados van a ser mucho mejores que lo que hemos ido obteniendo de poco este año. Uma boa oportunidade para a gente aqui dos cuadrados da zona e toda a gente que quiera tener um potrinho de isto, chegar a Don Juan e consultar e, bueno, cubrir sus yeguas, ou, bem, seja, hacerse presente e fazer uma consulta sobre o que vocês oferecem, não? Sim, sim, tanto eu como Hipólito e como Juan estamos à disposição da gente para solucionar todas, ou responder todas as perguntas, as dúzas que tenham, e, bueno, com respeito a ter esta qualidade de padrinho na zona e em Córdoba, sobre todo, é muito importante, puesto que não sempre estive ao alcance da gente, de semejante qualidade genética para a pessoa que está dia a dia com os caballos, certo? Bom, te agradecemos por estas palavras e, bueno, te felicitamos a vos e toda a gente que está trabajando aqui com a Don Juan e este grande empreendimento e, bueno, que seja todo con suerte e que seja uma boa oportunidade para toda a gente aqui da zona que quiera tener um animal de esta qualidade, não? Bom, muito obrigado e esperamos em agosto para o remate de Laras. Estamos com Héctor Botero, treinador da Estula Tapera, acompanhando este empreendimento de Aras Juan Juan e, bueno, contanos Héctor como se presenta todo e como ves esta oportunidade de traer os caballos aqui a Córdoba para fazer serviços directos e, bueno, e seme também de los ejemplares que tuviste vos a tu cuidado. Bom, buenas tardes, Alex, muito contento por estar aqui em minha terra, digamos assim. Um saludo para todos os amigos que tenho aqui em Córdoba, minha família que todos vivem aqui. E, bueno, este, vinimos agora na oportunidade com Gonzalo, propietario da Estula Tapera, para, este, apoiar um pouco mais o empreendimento que Juan empezou o ano passado, este, onde simplesmente ele vendia pajuela de estes caballos e, bueno, e agora vamos agrandando todas as posibilidades de que se há alguém que necessita um serviço directo de estes caballos, também vão ter a possibilidade, porque os caballos vão estar disponíveis aqui, na área dele, nesta temporada. E, bueno, a tudo isso, este, le vamos a sumar, por exemplo, se há algum embrião de alguma yegua importante que nós temos e que lhes interesse, também vai estar a possibilidade de comprar tudo isso. E, bueno, venimos por um bom caminho, este, se há feito um vínculo especial com eles, este, os cumprimentos por ambas partes han sido perfectos e isso dá a possibilidade de que tudo isto cada dia se agrande mais e que todo o mundo tenha a possibilidade de ter, este, este, a oportunidade de dar um serviço com esses dois caballos, como te disse, de maneira que os necessiten, seja embrionadamente ou de forma directa. Bom, Héctor, me imagino que, que contento vos por trazer estes exemplares de grande nível aqui, como vos decís, a tua terra e a lo que é Córdoba, assim que, bueno, a invitar a toda a gente, a todos os amigos que se hagan presente, que consulten e que, bueno, que traten de poder adquirir um caballo deste, um produto deste, um embrião ou um serviço de estes grandes exemplares, não? Sim, nem a falar, essa é uma das satisfações mais grandes por haver traído todo isto a Córdoba, principalmente com este amigo que tenho aqui, que é Juan, que empezamos muitos anos, com caballos de outros niveis, por suposto, e o que mais quero afirmarte, Ale, é que eu sei que em alguma oportunidade a ele lhe dijeron, porque a veces me chamaram a mim para perguntar-me, che, é verdade, que está Cuchino, que é o Cabapora está de serviço no Ara, e confirmar-lo, de que é isso é assim, de que os caballos estão aí, e que alguém tem dúvida ou algo, os caballos vão estar para dar serviço directo e de última. Bom, agradeço, Héctor, por suas palavras, como sempre, e, bom, que seja uma boa aposta isto para todo o tour da região e, bom, para toda a gente do país, porque agora isto se é feito já algo masivo e, bom, a gente vai apostar a isto que vocês estão oferecendo. Sim, te deixo muito boa tarde para hoje para toda a gente de Córdoba e os deixo convidados para o 25 de agosto, onde se vai fazer a apresentação dos dois padrinhos aí no Ara de Eli, onde vamos ter uma pequena fiesta aí com uma chora de panada, uns vinos para que nos juntemos todos os amigos, porque estas coisas se fazem com os amigos. Tchau. 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 Tchau.